Agora mudando de assunto, Roberto, a indignação pelos atos de vandalismo de 8 de janeiro fez com que a ministra da Cultura, Margarete Menezes, lançasse a ideia da construção de um memorial. É isso mesmo, Ana, e com o passar dos meses, a ideia mudou. Agora foi decidido construir um museu da democracia. O lançamento oficial ocorreu hoje no Palácio Itamaraty, aqui em Brasília. Brasília sempre foi marcada pelo turismo cívico. Pessoas que vêm até o Planalto Central conhecer a Esplanado, congressos, palácios. Agora, a capital ganhará um novo atrativo, o Museu da Democracia, obra orçada em 40 milhões de reais e que foi lançada oficialmente durante um seminário no Itamaraty. Um espaço de produção de cultura e reconhecimento capaz de apresentar e contribuir com o entendimento sobre a história da democracia no Brasil e sobre diversos momentos em que os brasileiros se mobilizaram com o objetivo de implantar, defender e expandir a democracia no nosso país. A ideia de criação de um museu com esta temática surgiu após os atos de vandalismo de 8 de janeiro, quando as sedes dos três poderes foram destruídas. O caráter didático do novo museu foi explicado pelo presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A política de memória, através da educação, através da formação humana, da formação das pessoas, é a ferramenta que vai permitir que o nosso país trate tudo isso e aponte para o futuro. Não apenas referenciar o passado, porque fazer política de memória é, obviamente, lembrar do que aconteceu, não para exaltar, mas, acima de tudo, para que não se repita, para que aquilo não volte a acontecer. A forma de construção da democracia brasileira é uma inquietação de historiadores e pensadores da atualidade. Valorizar a história de vários grupos que lutaram pelo direito de viver num Estado democrático é um dos pilares do museu. A memória desempenha papel vital na formação de nossas sociedades e na promoção de valores democráticos. Ao lembrarmos e refletirmos sobre nossa história, somos capazes de reconhecer nossos erros, celebrar nossas conquistas e, acima de tudo, aprender com nossas experiências. O futuro Museu da Democracia constituirá passo significativo nesse processo. O novo museu ainda não tem um local exato na capital federal. Poderá ser em um prédio da União reformado para este fim ou construído da estaca zero. Seus ideais, porém, já estão alicerçados. O Museu da Democracia é o espaço para que a sociedade brasileira possa discutir e não esquecer. É muito importante. E, ao lado dessa luta pelo não esquecimento, que é parte da memória, uma construção positiva e afirmativa desse lugar da democracia e do que fazer com esse país chamado Brasil. Que foi isso. Que foi isso.